Sabemos que os drones vieram pra ficar. No futuro, não muito distante, teremos eles sobrevoando os céus das nossas cidades, circulando livremente. Mas, mesmo com eles menores, mais estáveis, com controles mais precisos e inteligentes, eles ainda estão longe de serem perfeitos, e tem uma série de características que podem ser melhoradas. Um exemplo é o tempo de voo, a bateria da maioria dura no máximo 20 minutos. Outro exemplo é o barulho, que talvez nunca pare, mas pode ser amenizado. Além disso, tem as questões de privacidade. O preço, e o fato de os animais também não se darem muito bem com eles. Brincadeiras à parte, há uma série deles que não são tão simples assim de serem pilotados. Ninguém quer perder um deles deixando cair, ou arremessando contra a parede. Mas, se os drones ainda não são os ideais para as tarefas do futuro, como serão os drones do futuro? Recentemente, o mundo dos drones parou para reparar no Scadio R1. Este drone traz a principal funcionalidade que estará presente nos drones do futuro. A autonomia. Ele é capaz de seguir seu usuário com alta precisão sem perder o foco, mesmo em cenários altamente complexos. Esta pequena aeronave traz uma NVIDIA Tegra X1, um chip super potente utilizado para funcionalidades autônomas, principalmente em carros. Aliado a isso, está um programa sofisticado, capaz de utilizar a potência da Tegra X1. O Scadio R1 tem 13 câmeras ao redor do seu corpo, e isso permite que ele identifique e entenda o mundo ao seu redor. A empresa fabricante, a Scadio, iniciou como uma startup na Califórnia, e durante 5 anos trabalharam neste grande projeto. Mas, não se considera uma empresa exclusiva de drones. No futuro, eles pretendem desenvolver outras tecnologias. Segundo eles, começaram com drones pela ligação que estas máquinas permitem entre o mundo físico e digital. Bom, com certeza vão acabar fazendo mais drones. Drones estes que hoje são capaz de impedir algumas colisões, detectar um pouco o mundo ao seu redor, mas eles param de seguir o alvo quando ele aumenta a velocidade, ou se distancia, ou muda a rota repentinamente, enfim, tem muita coisa para melhorar. Mas, o futuro será repleto de drones autônomos, e não só drones. Nós estamos acompanhando todas estas transformações. Enquanto elas não chegam por completo, vamos aproveitar o que é possível, por enquanto, e esperar ansiosos por elas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.